A gente começou fazendo bolos caseiros e foi muito bem, a aceitação foi muito grande, né? A gente fez bolos de receita da família, começou com o caderninho da avó e a gente já fazia, eu já fazia isso em casa, já fazia isso pra família, mas eu quis fazer, né, profissionalizar isso. Eu sou a Michele Tomaz e essa é a minha história. Uma ideia. Que vira negócio e muda sua vida. Central e São Paulo apresenta... Conte sua história! Então, a loja já faz três anos que a gente abriu, tá? Começou de uma ideia e de uma conversa sobre... Sempre foi um sonho ter um negócio próprio, né? E a gente resolveu não partir pra uma franquia a princípio, porque a gente queria ter uma certa liberdade em criação, em desenvolvimento. E isso foi o principal, porque se hoje a gente tivesse simplesmente uma franquia de bolo, a gente não conseguiria chegar onde a gente chegou em termos de... De volume de pessoas que a gente atinge, né? Então, essa... Começou desse jeito. Então, eu tinha um trabalho onde a princípio eu imaginei que conseguiria conciliar os dois e isso não aconteceu. Acabei vindo pra cá antes de abrir, né? A gente... Eu tive essa... Essa consciência de que se eu não tivesse aqui, não ia funcionar. Então, a gente começou fazendo bolos caseiros e foi muito bem, a aceitação foi muito grande, né? A gente fez bolos de receita da família, começou com o caderninho da avó e a gente já fazia... Eu já fazia isso em casa, já fazia isso pra família, mas eu quis fazer, né? Profissionalizar isso. E já existiam as casas de bolo, já existiam duas, três empresas que trabalhavam só com bolo. E eu resolvi abrir uma pensando nesse diferencial. Em trabalhar com um produto de qualidade, em fazer realmente um bolo completamente caseiro. A gente não utiliza nenhum tipo de conservante, aromatizante, nada disso. E funcionou, deu muito certo. E a gente abriu a loja, primeiramente lá no espaço de baixo, foi a primeira coisa que a gente fez. Então, a parte de baixo era dividida entre o balcão da recepção e o fundo onde tinha a cozinha. A gente percebeu que até a movimentação das ruas mudaram depois de que a loja abriu. Então, hoje passa mais carro por aqui, segunda-feira é um dia que a gente não abre, todo mundo em volta fala, Michele, fica morto, porque todo mundo sabe que você não tá aberto. Então, isso é gratificante. Eu morava no Piquiri. Eu vim pra cá, pra Freguesia do Uol, quando eu tinha 9 anos de idade. E aqui sempre morei, né? Sempre, sempre. Quando você começa a trabalhar, eu trabalhava fora, já trabalhei na Zona Sul, já trabalhei na Zona Norte e tudo, mas aqui sempre foi. Então, a gente conhece todo mundo, a minha família, a minha irmã casou, e a família dela também tá aqui, todo mundo, né? Então, foi aqui que a gente escolheu. Foi aqui que eu escolhi ter a loja pra não... Não queria sair do bairro. Daí, a gente começou a seguir um outro rumo com esses pedidos dos clientes, dos moradores, que foi a parte de pães. A gente começou com pão, começou... No começo, assim, a gente comprou um balcão e minha mãe fazia o pão em casa, o pão caseiro, que era uma receita dela, da família dela. Trazia as formas pra cá, já assado, já pronto, a gente colocava no balcão pra vender. E ela começou a fazer, a gente começou a fazer isso em grande escala. E funcionou, e daí veio o pão francês, e daí cada semana a gente conseguia colocar um pão diferente, uma broa de milho. Depois a gente fez o sonho assado. Tudo a gente faz aqui, né? O creme, a gente não compra nada disso pronto. E começou a funcionar. A primeira barreira a ser quebrada, eu acho que é esse medo de você não entender se vai dar certo, ou se vai ou se não vai, né? Por investir tanto dinheiro, por você se preocupar. Então a gente tinha todo esse processo de ter qualidade, de trabalhar com produto bom. Isso demanda dinheiro, isso demanda... E daí a gente... O principal no começo foi esse medo. Quando veio a primeira ideia de abrir um negócio, a primeira coisa foi procurar o Sebrae, né? Eu era empregada, então eu não tinha nenhuma ideia de como funciona abrir uma empresa, de como funciona... Qual era o foco que a gente teria que ter. Então o Sebrae foi essencial, né? Pra esse processo inicial, e depois a gente teve de novo mais algumas conversas pra ampliar o negócio que foi o que aconteceu. Quando começou com bolo e depois quando a gente teve essa outra parte dos pães. Então hoje em dia... E é... A gente tem sempre bastante, né? A gente sempre procura, a gente sempre tenta entender o mercado, a gente sempre tenta entender quais são as novidades. E o Sebrae é essencial. Porque dificuldade a gente sempre tem. A gente trabalha com comida, a gente trabalha com... Se tá calor, se tá frio, um dia que chove, um dia que não chove. Então tudo isso a gente precisa contornar da melhor forma possível. O próximo passo é partir pra franquia, né? Desenhar todo esse negócio agora, pôr tudo no papel, entender tudo o que aconteceu e fazer isso. Esse é o processo de toda manhã, no decorrer do dia, né? Os bolos vão saindo no decorrer do dia. A gente não consegue fazer todos os sabores ao mesmo tempo. Então vai saindo alguns sabores, a gente vai abastecendo a vitrine. E o final do dia, quando a vitrine tá vazia, é a melhor sensação. Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti